O momento tá bom No jogo, é o juiz, pegando a bola, vindo pro campo Times perfilados nesse momento no gramado do Maracanã E a torcida gritando Argentina, Argentina Vamos confirmar as escalações de Venezuela e Argentina pra você aqui no Maracanã Reservas à disposição de Tudamel Agora a escalação da Argentina de Armani, Foix, Pesela ou também de Talhafico Doutor de Lionel Scaloni O Pinto Zuiz, tem bola rolando, saída da Argentina no primeiro tempo pra você Ativa de Lautaro Martínez, ótima bola com o Agüero, sem ângulo, batamos no gol Chute sem ângulo de Agüero, bora atilheira Dessa vez, tá aí Lautaro Martínez Mais um escanteio pra Argentina O cruzamento vem abrindo, olha o toque Não sobrou com o Agüero no bate-bate, sobrou com ele sim, Agüero Tem cruzamento, Lautaro chegou atrás A Argentina quer a vaga na semifinal, parte pra cima da Venezuela Messi na cobrança, vem abrindo, passou pelo Tuzela Olha o chute do Agüero, desvio Gol! É da Argentina O Martínez coloca a Argentina na frente Veja mais uma vez, passa pelo Pezela Tem furada, Agüero, Lautaro, Neiro da Argentina Ele beija o escudo da AF e sai pra festa O Lionel Messi Ombra Argentina zero pra Venezuela Messi na cobrança, o toque de cabeça mais Venezuelana A fila anda Tem cruzamento, a tentativa de cabeça Ele é bom cabeceador E subiu completamente solto Lá vem Messi Bateu no canto do goleiro Acunha Messi A devolução, que beleza de bola Acunha o cruzamento na segunda trave Lanche do Messi Já já tem Martínez Virada de jogo na direita Na boa Hernandes dominou Bateu pro gol Armani Hernandes de Maria Tentando O Agüero Olha o Agüero tentando Depou Faz o toque Com o Agüero Girou Bateu pro gol Olha o gol Gol É da Argentina O chute foi em cima do goleiro Veja Agüero bateu em cima do Farinhas Ele solta Entrega Tino Dois pra Argentina Zero pra Venezuela A festa no Maracanã